Ah não vai não, cola aqui que eu já tô pra trazer aquele vídeo pra vocês, tá ligado? E hoje é dia de trazer o som aí, empresa do Dash Dash, tá ligado? Vamos escutar o som do moleque aí, daquele naipão Mais um pedido do react dos inscritos, então Você lembrando aí que o primeiro link na descrição é o link da música Vamos fortalecer o corre do mano que chegou até aqui Então se você quer fortalecer já grandão, já segue aí o moleque Já também comenta na música que veio por mim E vamos escutar o som dele aqui agora Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações Primeiro link, link da música Segundo link, meu contato pra divulgação E terceiro link, meu canal de vlogs e também de games Então é nóis, e vamos começar com o vídeo Dash Dash, empresa, vamos escutar o som aqui agora Vamos ver como é que tá Liric Video, empresa Da hora Caraca, pancada hein Entrou Ó, beat bom e o moleque desenrola muito Pesado, moleque é bom mano Da hora Eu tô multiplicando e de hype Tô me equipando Ador de carro doando Sou gente não soberana Não chega me perturbando A inveja tá te matando Putinho mano, o moleque é bom Da hora Da hora Da hora, da hora E pá, tá ligado Confesso pra vocês aí Que vim meio assim, tá ligado Bambiado Mas realmente dá pra ver que o artista se preocupou bastante com a mixagem Masterização, o equilíbrio da voz, tá ligado Se comparado ao beat Beat muito bom também Inclusive já comprei beat desse mano 27 Hard Beats, tá ligado E Pô, gostei muito do bagulho mano Na moral mesmo Achei da hora E o lyric video acrescentou bastante Muito bem feito Parabenizar aí Com bastante detalhe, tá ligado Um lyric bem construído E o som tá da hora mano Gostei muito do som Então Já comenta aí embaixo O que vocês gostaram também da parada Porque eu curti Vamos no primeiro link na descrição Que é o link da música Achei pesado E já quero que vocês comentem O que vocês acharam aí também Então Já comenta aqui Mas rapaziada Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho aí Pra receber as notificações De quando eu soltar aqui de novo Pra vocês O primeiro link aqui na descrição Nada mais era Que o link da música O segundo link Meu contato pra divulgação E o terceiro link Meu canal de vlogs e games Então É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo